Solta, sai, solta isso aqui, Chayene, é meu. Que saco. Fica direito, fica direito! Oi, meninas Tutupão. No vídeo de hoje, eu vou fazer o tutorial de make da Chay. Gente, eu já fiz um quando ela era mais novinha, fica quieta. Eu já fiz um quando ela era mais novinha, gente, que era tutorial de make para crianças feias. Hoje, eu vou fazer tutorial de make para crianças estranhas, que a Chay deu um novo passo na carreira dela, que essa é estranha. Olha, gente, como ela é. É influência dos padrinhos, tá? Do Edu e do Fi, ó. Olha a roupinha da Chay, gente, olha. Toda customizada, quem fez foi a Rai. A Rai, ela faz bota, ela faz jaqueta, mas ela fez essa roupinha especialmente para a Chay, gente. Olha que lindinha. Porque, né, enfim, os meninos pediram, ó. Toda customizadazinha, gente, a Chay, né? Andando agora que nem uma gay, né? Tá animada, Chayene? Ih, Chay, tá animada. A Chay, se vocês deram, não sei se vai estar focando para vocês, minhas. Bom, ela tem o mesmo problema que eu de couro cabeludo, estão vendo? Ó, couro cabeludo da Chay sai. Ela era loira, agora ela tá morenha, né? Puxou a mamãe. E a Chay vai se arrumar toda hoje, gente, porque ela vai visitar a madrinha dela, tá? Não é nem o Edu e nem o Fi. Sabe quem é a Chay? É a Flor Delis, a madrinha da Chay. Ela vai visitar a Flor Delis hoje, então eu vou maquiar ela para visitar a madrinha dela. A make da Chay, gente, é uma make preta. Eu até deixei lá no Instagram, gente, se vocês queriam a make da Chay, vocês disseram que sim. Bom, meninas, como vocês podem ver, a Chay é caruda. A Chay é muito caruda, gente. Ela, eu ainda tenho a vontade de fazer nela bichectomia. Eu tô vendo um médico aí, um hospital clandestino para poder estar fazendo isso, tá? Porque ela é muito buchichu, Dionso, né? E a Chay é. Ela não é da mesma cor que eu. Ela puxou o pai dela, o Noel. Muita gente acha que a Chay voltou do nada. Não, gente, teve um vídeo, uma discussão muito séria que eu tive com ela, tá bom? Vou deixar aqui linkado nos cards, para quem não viu, meninas do Tupom. E é isso, gente, vamos. A make da Chay é uma make mais natural, porque ela é uma criança, né, gente? Então eu vou fazer a sobra dela. E aí, na sobra da Chay, eu vou usar a mesma que eu uso para mim, para ficar mais natural. Ai, Chay, calma! Pera aí, Chay, né? Ai, criança é fogo, né? Ai, eu falei que eu não queria ser mãe. Não sei se você vai estar focando para vocês, meninas e meninos também, Tupom. Porque a Chay não tem sobrancelha ainda, né? É aquela criança, né, também. Eu vou esfumando para ficar bem naturalzinha. A Chay agora tem sobrancelha. Olha que lindinha que ela ficou. Ih, tá bonita, né, Chay? Nem não, mãe, não. Realmente não, que não é para tanto. Estou exagerando aqui. Para levantar sua autoestima, tá bom, sua boneca? Eu falei para você que eu não queria você na minha casa. Então você vai sofrer com isso. Tem consequências, tá? Fazer outro óleo também. Acho que vai dar para vocês verem melhor. Para você que é mãe, que é criança de colo, né? Ó, o corinho dela que saiu. O seu filho, para você que é mamãe, que quer fazer, o seu filho, ele já tem... Ou filha, né? Já tem uma sobrancelhazinha. Você só vai pigmentar ela. E a Chay, querendo ou não, gente... A Chay já é quase uma pré-adolescente, né? Que ela já tem dois anos e meio de idade. Eu não lembro o dia do nascimento dela. Enfim. Mas ela também não faz questão, tá? Não é uma coisa que, tipo, a mãe desnaturada... Não, ela não faz questão. A Chay é interesseira. Ela só está aqui porque lhe convém, né? Pandemia. Outra pessoa, gente. Outra menina. Olha, gente. Não sei se vai estar focando para vocês. Do nada, né? Outra menina, não é? Meninas e meninos também, todo bom. Gente, é uma outra pessoa. Concorda, Chay? Concorda, viu, gente? Outra pessoa, né? Eu sou a mamãe da Megan. Eu sei que eu faço nela, gente. Tá? Não estou aqui para maltratar ela, não. Ted, é uma criança ainda. A pele da Chay, gente... Ela não tem uma pele muito... Cheia de textura, né? Porque ela é criança. Então a pele dela não tem textura. Então eu vou até utilizar... Ih, peguei o laranja. Agora eu faço o laranja em você, hein, garota? Pegar um corretivo só. Eu gosto dos corretivos da Bruna. Tá? Para criança. Eu acho que é bom. Eu acho que a Bruna, inclusive, ela recomenda, né? Os BT Blows dela, para criança. Assim, eu quero uma camada bem leve nela. Porque eu não quero pesado. Porque fica feio para criança, né, gente? Quando é uma camada assim, muito pesada, sabe? Aí agora eu venho com a esponjinha. Eu queria muito usar uma esponjinha limpa na Chay, gente. Mas eu não vou. Vai a suja mesmo, tá? Chay, a limpa é para mim, tá? Mas cadê a suja também? Vai que a Chay fica brincando com as minhas coisas. Aí eu não sei depois onde vai parar. Vamos de pincel, então, Chayenne? Já que tá com esse problema, né? E aí eu vou espalhando. Eu vou focar bem na cara da Chay, gente. Para vocês aprenderem. Que isso, gente? Aí eu vou focar bem na carinha da Chay, ó. Nossa, gente, o treco tá sujo. A cara da Chay ficou preta. Ai, droga, Chay! Ai, tá vendo? A Bel não precisa disso. Ai, não vejo a hora de você chegar na idade da Bel. Chay, inclusive, adora a Bel, gente. E esse da Bruna, ele seca muito rápido, hein? Ah, vou reclamar. Bruna, não me paga? Não me manda mais de mão nenhum? Isso aí eu tenho de anos atrás. A gente que a Chay tá usando tá um pouquinho vencida, gente. Ah, não liguem, não. Chay, sossega! Eu vou fazer olhando até pra câmera, porque... Sim, não grita! Não grita, tem que esfumar bem aqui. Você tem o mesmo problema que eu. Pronto, ó. Pra ficar mais natural, Chayenne. Calma! Esse lado lesbianismo da Chay, gente, é fogo. Peraí, Chayenne! Nossa, eu achei, Chay, que você não tinha pele com muita textura. Mas você tem, né? É muito texturizada. Até pra ser uma criança, ó. Gente, esfumei o máximo que dava, tá? A Chay não tá ajudando, ó. Mas o rostinho dela ficou assim. Não sei se vai tá focando. Esfumei o máximo que dava. Os olhinhos dela pegou um pouquinho dentro do olho dela. Passa o dedo pra Chay, porque pegou um pouquinho dentro do olho dela. Vou passar um blushzinho na Chay. Não nada, Chay. Vou passar um blush, um arrozinho de saúde. Por favor, vou passar esse aqui da Boca Rosa. Tá? Carinha de metida. Vou passar um mais fraquinho, tá, Chay? Não, o médio, ó. O tom médio. É muito chinelada, então, gente. Na Chay, ainda mais que a Chay é mais branquinha. É porque você fica mais a carinha do pai também, né, Chay? Vou dar zoom aqui pra vocês verem. Não tô me aguentando. É, a Chay é mais chinelada. Vocês falaram que o blush da Chay é bem chinelada. Até mesmo porque a Chay, ela é muito buchechuda. Nossa, acho que eu deixei muito chinelada. Fica quieta. Gente, tá a cara do pai, né? Tá, nossa, tá a cara do pai junto comigo, ó. Tutupão. E aí, esse cabelo é foda, cara. Ai, mas eu te entendo. Eu sufro com isso também. Chay, relaxa. Você não tá sozinha nessa, não, tá? Inclusive, vai ter um monte de criança aqui comentando, né? Tipo, quem sofre com couro. É bom a Chay também... Fica quieta! Ai, derrubou no chão, cacete! É bom a Chay pegar esse público também, sabe, gente? Nos olhos eu vou usar... Chay vai usar Mac, hein? Ó, não sei se vai tá focando, meninas. Olha só, gente, da Mac. Tá, eu quero provar pra vocês que a Mac, ó. Não tem no Brasil, ó. Olha que coisa mais linda, né? Chay vai usar Mac. Aí, gente, eu pego um pouquinho aqui da sombra. Ó, peguei esse pincelzinho, não sei se vai tá focando. Tô pronto, esse pincel chanfrado. Vou passar na Chay. Não pigmentou com o pincel, vou passar com o dedo. Eu gosto mais de passar com o dedo. Nossa, a Chay tá perfeita, tá linda. Mamãe ama. Eu acabei decidindo fazer esse cut-cruise na Chay, ó. Chay tá linda. Linda, 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 né? Linda, minha filhinha, gente. Orgulho da mamãe. Eu vou tá utilizando esse delineador da Miss Pink. Chay! Garota! Gente, deixa eu virar aqui pra mim. Que agora é uma parte difícil, tá? Não pode errar, senão fica feio. Se eu erro, fica feio. Errei. Ah, errei, gente. Errei. A Chay não para que até errei. Mas é assim mesmo, né, filha? A vida é assim. É feita de erros e acertos. Mas você tá foda, hein, Chay? Por que você voltou pra casa? Eu me pergunto. Eu não queria, não. É triste, parece pra uma criança. E pior que eu errei nos dois... Gente, eu errei nos dois olhos. Um tava até bonzinho, sabe? Não tava tão ruim, não. Mas o outro... Nossa, eu estraquei. Tá assim. Esse aqui tá muito ruim, né? Esse aqui até que tá bom, ó. Até que tá bom esse na Chay, sabe? Como é que faz? Não faz nada. Fica quieta. Aí, gente, vou passar também na boca. Que eu não tenho batom preto, eu vou passar na boca dela. Fica quietinha, hein? Se eu errar aqui, já era sua make. Já era você. E já era a Chay, tá? Porque aí eu não vou comprar outra Chay, não. Papai Noel não quer mais vir aqui em casa. É a Chay. Seu pai não quer vir aqui em casa, não. Sabia? Para de fazer a boquinha, a Chay, não mexe. Gente, a Chay não para quieta. Tô errando tudo. Vocês que vão ter filho estranho... Vocês são uma grande coisa, né, gente? Vai julgar a criança por ser estranha. Não vou ficar julgando a Chay por ser estranha, não. Mas eu falo, Chay, não gosto de você. É um jeito meu como mãe não gostar da criança. Gente, a Chay tá vendo outra pessoa. Vou passar o iluminador nela. Na pontinha do nariz, no queixinho. Passe um pouquinho aqui também. O arquinho do cupido também. Passei. Olha, meninas, poderia ter ficado... Vou passar um contornozinho muito básico na Chay. Sabe? Vou pegar o meu mesmo, ó. Pronto, passei. Que eu achei... Que da outra vez ficou muito forte o contorno que eu fiz. Agora não quero nada forte, não. Pronto. Passei um contorno bem básico na Chay. Poderia ter ficado muito melhor se a Chay colaborasse. É que a Chay não... Não adianta, gente. A Chay não colabora. E não esfuma de jeito nenhum. Pronto, Chay. Deixa eu pentear o cabelinho da Chay. Chay está ficando prontinha. Tá? Vou pentear o cabelinho dela. Pera, Chay. Pera aí. Fazendo penteado na Chay. Preparadas pra conhecer a Chay, a nova Chay? E esse foi o tutorial de make da Chay. Vai devagar, Chay. Fazer suspense. Tcharam! Gente, agora passa água termal na Chay, né? Droga, escorreu tudo. Ai, Chay está chorando. Ai, começou a chorar. Para de chorar, Chay. Ele começou a chorar, droga. Ai, gente. Tinha que ter fechado o olhinho, filha. Ai, a gente pegou a maquiagem, hein? Ai, você fez! Pegou a maquiagem, droga! Meu cu. Cu! Ai, a Chay falou a primeira palavrinha, gente. Ela falou, não acredito! Ai, Chayzinha! Então, meninas, esse foi o tutorial de make da Chay. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou, Chay? Não! É isso, gente. Quem gostou, compartilha esse vídeo. Pra ter mais crianças, gente. Poder se maquiar que nem a Chay, tá bom? Um beijo da blogueirinha e da Chay, hein? Dá beijo, Chay. Não! É isso, gente. Ai, a primeira palavrinha tá tão... Ai, mamãe, tá tão orgulhosa de você, filha. Um beijo, gente. Não, é meu. Esse aqui é meu. Tchau! 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 Obrigado.